Sejam bem-vindos ao DMCC, no coração de Dubai. Uma capital de negócios com acesso incomparável às economias com maior potencial do mundo e às infinitas possibilidades. Nossa Zona Franca abriga as principais empresas de hoje e do amanhã. Local onde mais de 100 mil pessoas vivem, trabalham e se divertem em nossa temiada comunidade. E nosso novo destino de nível mundial, Uptown Dubai. Este é o lugar onde a inovação transforma ideias em oportunidades. E redes de trabalho criam relacionamentos duradouros. Também somos o principal núcleo de commodities do mundo, o centro global do comércio. Há de tudo, de chá e café a ouro e diamantes. E muito mais. Onde antigas rotas comerciais encontram um futuro hiperconectado. Para expandir seus negócios e alcançar o mundo, abra sua empresa na principal Zona Franca global. E faça parte do futuro do comércio.